Ei, piscinho, eu também sou salgueirense! De todos os amores que eu tenho, Salgueiro, a minha maior paixão! Lá vem a academia, segura que eu quero ver! A minha Salgueiro! Pinta, pinta, ai que lindo, que lindo! Bem Furiosa! Salgueiro! Tornam amado o lugar onde eu nasci, O povo me chama assim! Canta, Salgueiro! 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 O amor que bate no peito da gente, Sabia me ensinou, sou diferente! Canta, Salgueiro! Salgueiro! Pinta, pinta! Salgueiro! O amor que bate no peito da gente, Sabia me ensinou, sou diferente! Vai um dia! Um dia meu irmão de cor, Chorou por uma falsa liberdade, Caô, cabelo com o cabelo de um dos de chapôs! Foi um equilíbrio pela igualdade, Hoje tatibeiro é favela, Centeio, sentinelas, A bala que marca, Feito, chivada, Vermelho na pele dos meus heróis, Lutaram por nós, Conca, Mordaça, Ei, mãe preta, mãe italiana, é de um corpo pra fazer História, me tornei na academia, baixarei a mãe harmonia Eis aqui o meu quilombo, escola, ei, caralanga, ei Eis um piobá, preta que virou rainha, chica Sou a voz que vem do negro, resistência no tambor E não de ver o velho eu sou, ei, caralanga, ei Eis um piobá, preta que virou rainha, chica Sou a voz que vem do negro, resistência no tambor E não de ver o velho eu sou, ei, caralanga, ei Luguiu, batuqueiro, macumba o ano inteiro, não é com meu favor Achei, puxuca, puxuca, pingado de malandro, de sombra capoeira E não de ver o velho eu sou, ei, caralanga, eu sou, ei, caralanga, ei Salveiro, o amor que bate no peito da gente Sabia, me ensinou, sou diferente Um dia meu irmão de novo, chorando com a falsa liberdade Já ocasionou, só me enganou O punho erguido pela igualdade Hoje, casemiro, essa fé, perder e sentinela Já falava de larga, ei, caralanga, vermelho na verde Do medo de heróis, focaram por nós Contra a morraça, deu a esperta Mãe, paíra, desce o morro pra fazer História, informando a academia Achei, puxuca, puxuca, pingado de malandro, de sombra capoeira E não de ver o velho eu sou, ei, caralanga, ei Exu, piu, ba, duveta, que virou rainha Chica, sou a voz que vem no quebo Resistência no tambor, que não de ver o velho eu sou Ei, caralanga, ei Exu, piu, ba, duveta, que virou rainha Chica, sou a voz que vem no quebo Resistência no tambor, que não de ver o velho eu sou Resistência no tambor, que não de ver o velho eu sou Faz o velho eu sou Não tem um pato, queira uma cuba ao ano inteiro Não nego o meu valor Achei Vamos gigar, vamos gigar Gigado de malandro, que sombra e capoeira Cachão, burro e jongo, perna exadeira Tempero de iaia, não tenho mais senhor E nunca mais senha Pocuca, pocuca Samba pra desistir, samba meus ancestrais Samba pelo encartafaz E esse é salgueiro Tô bom amado, o lugar onde eu nasci O povo me chama assim Canta salgueiro 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 O amor que bate no peito da gente Sabe a mim esse novo Sou diferente Salgueiro 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 O amor que bate no peito da gente Sabe a mim esse novo Sou diferente Salgueiro 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 Salgueiro